Glória a vossa, Senhor! A Igreja aqui, que se pergunte, nós queremos colocar no altar de Deus, fazer os nossos tempos e bons propósitos, para que essa propósito seja uma caminhada única na nossa vida. Espero que a Páscoa possa acontecer em nossa vida e nas nossas muitas Páscoas, a Páscoa do Cristo que trouxerá dentro da plena ressurreição. A Páscoa do Cristo que trouxerá dentro da plena ressurreição. A Páscoa do Cristo que trouxerá dentro da plena ressurreição. A Páscoa do Cristo que trouxe a páscoa da plena ressurreição. Amém. 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 Amém.